Boa noite Boa noite Roqueiros e Roqueiras nesse Brasil maravilhoso Como é que é? Eu vou fazer mais um vlog da vida Tá bem, velho Vai lá Fala galera, eu sou a Camila Vou folgar mais um pouco E aí galera, nós somos o Card Boy Nós somos a banda Fouls of Silence Fala galera, eu sou o Ricardo do Cabo Olá, nós somos os Rio Zoadores Fala galera, nós somos a prisão civil Balada Nós somos o Sexy Fee Nós somos o Nagel Raptors É bonito, cara Eu quero convidar vocês para o Porão do Rock Dia 30 no palco BRD O que fala, tchau velho? Galera, dia 31 rola o primeiro show da Sauros no Porão do Rock Estamos aí no Porão do Rock Com várias atrações legais Dead Fish inclusive Eu tô lá no Porão do Rock No palco do Soulfly Budweiser Vamos tocar dia 31 do 8 São oito horas Convidamos você para ver uma fleiragem em pessoa Acho que... O que é ouro? Não sei Aparece lá, vai ser legal Vamos nessa Porão do Rock Vem conferir um pouco de escodelia É isso aí É a Brasília do Porão do Rock 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 É Rock na cabeça, filho É isso aí Bom, pessoal Eu tenho que ter medo de que estar chegando